Olha, na minha opinião, o Código que atualmente se encontra em vigor, que é de 1973, eu penso que ele contém fórmulas adequadas para que qualquer interessado em comparecer ao Poder Judiciário assim faça. Esse código foi submetido a uma grande prova que correspondeu ao advento da Constituição de 1988. E todos nós sabemos que foi exatamente a partir dessa Constituição que o brasileiro, de alguma forma, experimentando valores inerentes à cidadania, que lhe foi oferecida em grande espectro na Constituição atual, o brasileiro, por assim dizer, ele se anima a reivindicar seus direitos no meio judicial. E o Código de Processo atual era ele que estava lá para fazer frente a essa nova demanda que se potencializou, portanto, não só se potencializou, mas se concretizou a partir de 1988, como quando uma gama nova de direitos acabaram sendo prometidos aos cidadãos, o que gerou, diante de certas existências, gerou o ingresso em número bem maior do que estávamos acostumados até 1988. E, portanto, eu penso que o Código de 1973, ele cumpriu e vem cumprindo o seu papel no tocante à questão de possibilitar, de viabilizar o ingresso do jurisdicionado no âmbito do Poder Judiciário. Falando ainda do Código de 1973, nós precisamos perceber também um detalhe. Embora a Constituição atual, a de 1988, tenha tido essa característica de ser uma Constituição de ruptura, uma Constituição que sobrevém a um período ditatorial, portanto, havia uma sede pela recuperação de valores democráticos e falar-se em democracia significa falar-se em acesso, o povo ter acesso às instâncias de poder. Então, a Constituição procurou exatamente atender esse apelo do meio popular, do meio civil. Então, a Assembleia Constituinte procurou absorver todas essas pretensões que estavam, de algum modo, represadas nas últimas décadas. Mas não podemos esquecer, por outro lado, que antes mesmo da aprovação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, antes mesmo desse momento, o Brasil já vinha ensaiando alguns primeiros passos para fazer frente aquilo que você identificou, como os chamados direitos de massa, questões de natureza econômica, questões relacionadas ao consumidor. Tudo isso, de algum modo, já vinha encontrando algum respaldo para antes mesmo da Constituição de 88, na legislação ordinária. Eu poderia aqui dar um exemplo, talvez um pouco mais antigo, que se deveu à própria lei de proteção ao meio ambiente, no ano de 1981. Essa lei, ela já continha a possibilidade de se tutelar esse valor coletivo, expresso naquela categoria que chamamos de valores ambientais, do interesse de todos. Eu avanço um pouquinho para lembrar que, pouco adiante, mas antes ainda da Constituição de 88, nós tivemos a aprovação da lei dos juizados de pequenas causas. Já se percebia dificuldade para que a pessoa comum, que tivesse tido uma violação ao seu direito patrimonial, uma violação de menor magnitude, percebia-se a dificuldade de que ela reivindicasse a restauração desse direito lesado nas vias tradicionais da justiça. Então, intui-se a necessidade de se criar um meio mais simplificado, mais célebre, que pudesse atender a essa reivindicação da sociedade. E, por isso, nasce o Instituto, a instituição dos juizados de pequenas causas, por meio da Lei nº 7.244, isso no ano de 1985. De forma que, quando vou aqui puxar exemplos, vou perceber que a Constituição, em alguns momentos, a Constituição de 1988, o que ela faz é incorporar algumas experiências que já vinham dando certo, como essa dos juizados de pequenas causas, que aparece dentro do título reservado ao Poder Judiciário na Carta de 88. Então, esse juizado ganha espaço no artigo 98 da Constituição, quando lá se prevê que deveriam ganhar forma, ganhar concretude, espaços judiciais para a resolução de questões cíveis, de menor expressão econômica, e também para se resolver questões criminais, em que se tratasse de crimes de menor potencial ofensivo, infrações criminais de menor potencial ofensivo. A mesma Constituição de 88 incorpora, no seu artigo 129, que trata do Ministério Público, o artigo 129, cuidando das atribuições do Ministério Público, o que é que prevê? Prevê a possibilidade, o dever funcional mesmo, de que o Ministério Público instaure inquéritos civis, as chamadas investigações civis, que deverão subsidiar a proposição, a propositura de ações civis públicas que objetivam a tutela de interesses coletivos e difusos, seja na área do meio ambiente, na área do consumidor, na área da defesa do patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, na área da infância e da adolescência e assim por diante. Então, veja, quando a Constituição incorpora esse mecanismo que racionaliza a função judicial, ou seja, um juiz podendo, através de uma só ação, decidir um interesse de centenas, de milhares de pessoas, relativamente ao mesmo assunto, a Constituição o que faz? Ela diz, olha, esse mecanismo das ações civis públicas é um mecanismo que merece ser absorvido pela Constituição. era um mecanismo relativamente novo. Ele havia sido implantado em nosso país cerca de três anos antes, por meio da Lei 7.347, do ano de 1985, com substanciado esse diploma legal, na chamada Lei de Ação Civil Pública. Então, a Lei de Ação Civil Pública, ela, com poucos anos de vigência, mostrou ser uma lei de grande utilidade, para um mundo em transformação. Um mundo em que, em que se lá atrás concebeu-se um código de processo para se resolver discussões entre João e Pedro, hoje, a Justiça está sendo conclamada a resolver questões multitudinárias, questões que envolvem um espectro muito maior de interessados. Portanto, era preciso que, no âmbito processual, se identificasse uma ferramenta capaz de conduzir a soluções adequadas essas pretensões coletivas. Se comparar do código de 1973 com o de 1939, que foi nosso primeiro código de processo de âmbito nacional, pode-se dizer que o código de 73, que é o atual, ele ofertou aos jurisdicionados um número menor de recursos do que fazia o código de 39. Mas, mesmo assim, mesmo com essa sensível redução, ainda assim, não se identificou um desafogamento dos tribunais, tanto dos tribunais estaduais, tribunais federais, enfim, tribunais de cúpula. Eu até gosto de lembrar de uma situação em que um dos maiores processualistas do Brasil, o professor Egas Dirceu Muniz de Iragão, convocado a dar sugestões, ainda quando se discutia a implantação do código de 1973, ele oferta uma sugestão ao professor Alfredo Buzardi, que é quem presidia, que idealizou o código de 73, ele oferta uma sugestão sugerindo exatamente isso, de que recursos deveriam existir apenas três. Um recurso de agravo de instrumento para se impugnar decisões intermediárias, interlocutórias no curso do processo, um recurso de apelação para se combater as sentenças e, a partir daí, um recurso, chamado recurso extraordinário, para se atacar as decisões dos tribunais estaduais. Claro que era uma época em que ainda o STJ não existia, só existia o Supremo enquanto instância superior final. Eram três recursos, segundo a proposta sugerida pela professor Egas Aragão. Evidentemente, ela acabou não sendo absorvida, tal sugestão não foi absorvida. O código atual, no seu artigo 496, indica algo próximo de dez espécies recursais que ainda podem sofrer desdobramentos na sequência. Então, na sua origem, o código de 73, embora ele tenha dado a impressão de ter diminuído o número de espécies recursais, ainda assim, esse quadro não foi suficiente para que se diminuísse a taxa de congestionamento de recursos nos tribunais. Eu devo, no entanto, lembrar que, com o passar dos anos, com a experiência adquirida pelo uso diário do código de 73, percebeu-se aí sim a necessidade de se começar a valorizar a jurisprudência dos tribunais. Então, em dado momento, houve uma série de mini-reformas, são assim chamadas, dentro do CPC atual, notadamente, a partir do começo da década de 1990. Então, dentre essas várias mini-reformas, um certo número delas preocupou-se com a questão dos recursos. Porque, quanto mais recursos se permite, isso vai implicar no alongamento do processo. Aumenta a demora para a entrega da decisão final. Você ganhar uma causa em primeiro grau significa muito pouco hoje, na medida em que recursos sucessivamente interpostos acabam protraindo a finalização do processo. Nós temos que considerar, quando imaginamos o código de 1939, o de 1973, já, talvez, numa medida menor, mas temos de considerar que, a essa época, os meios de comunicação eram incipientes, estávamos no mundo analógico e não no mundo digital que vivemos hoje, da comunicação instantânea. Então, a elaboração desses dois códigos, de algum modo, ela estava restrita, sobretudo, ao meio acadêmico. O mundo da academia. É verdade que, embora pudesse se falar em influência política nessas circunstâncias, mas o que sempre teve maior relevo foi exatamente o caráter científico que esteve por detrás da elaboração desses códigos. tanto as ideologias científico-processuais reinantes no mundo, no mundo que se tinha por aquele que nos podia dar os melhores exemplos na área processual. E aqui, há de se falar, sobretudo, no modelo italiano, no modelo alemão, sempre códigos muito, muito focados por nós no território brasileiro. Então, eu digo que foram códigos que primaram muito, o de 1939, de 1973, pelo aspecto científico. E talvez nem tanto com os olhos voltados para a realidade brasileira. Então, a ideia que fica é um pouco essa. De maneira até que mesmo estudiosos do processo civil em dado momento se perguntavam, puxa, será que o processo civil com o seu alto grau de cientificidade, será que ele não está se afastando da sua finalidade maior que é de funcionar como uma ferramenta que sirva para a obtenção a restauração do direito material, do direito substancial que foi lesado? Então, de repente, questiona-se, será que a forma, o código de processo é um código de formas, de formalidade, será que essas formas devem estar à frente do interesse maior que é servir o processo de instrumento para a obtenção do direito reclamado? então, isso induz a necessidade de se verificar se um código altamente cientificizado, se ele está guardando relação, conexão com a realidade social a que ele deve servir. Então, é preciso que se perceba esse fato e o código na sua experiência diária ele vai mostrando então, e eu me refiro agora ao código de 1973, ele vai mostrando as suas eventuais deficiências e daí passou-se a reclamar algumas modificações, aquelas mini-reformas a que me referia pouco e no rol dessas mini-reformas é que passou-se paulatinamente a privilegiar por exemplo a questão da jurisprudência. Então, dá-se, por exemplo, mais poderes ao relator nos recursos para que o relator sequer dê seguimento a um recurso quando ele percebe que a tese exposta no recurso é contrária à jurisprudência afirmada sobre o assunto. O juiz em primeiro grau também não está mais obrigado a receber, a permitir que uma apelação vá para o Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal se a tese que o apelante defende é uma tese que colide com a jurisprudência afirmada, colide com a súmula dos tribunais. Então, começa-se a encontrar mecanismos para se evitar a subida de todo e qualquer recurso às instâncias superiores quando a tese posta no recurso não encontre mais respaldo no que já está sedimentado nos tribunais. O novo CPC eu tenho em primeiro momento que reconhecer que se trata de um código consubstanciado na lei 13.105 de 16 de março deste ano de 2015 é um código que trilhou eu poderia chamar um código que trilhou a estrada da democracia é um código que não não é fruto não nasceu de uma só cabeça ao contrário é um código que esteve lá atrás no seu momento inicial esteve a cargo de uma comissão de juristas uma comissão de notáveis juristas comissão esta presidida pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Fux e que teve por relatora a professora Tereza Arruda Wambier e essa comissão cuidou cuidou com maestria de dialogar com a sociedade especialmente com o meio com o meio acadêmico com os ambientes institucionais onde a regra processual é de vivo interesse então a comissão conversou com a OAB conversou com as associações de magistrados conversou com associações de ministério público esteve todo o tempo aberta para o diálogo para o recebimento de sugestões depois de entregue o trabalho inicial pela comissão entregue ao senado federal o senado trabalhou em cima desse projeto originário impôs algumas alterações na sequência foi o projeto do senado encaminhado para a câmara dos deputados onde também a câmara esteve aberta a sugestões a debates devolveu-se posteriormente ao senado para que finalmente fosse ele objeto de apreciação pela presidência da república tendo sido aprovado com pouquíssimos vetos cerca de sete vetos portanto é um processo que nasce de um diálogo muito amplo dentro da sociedade brasileira eu digo que sou um otimista em relação ao bom êxito que esse código possa alcançar um código como esse que já nos seus primeiros artigos diz de maneira expressa que é necessário que sejam observados os direitos as garantias processuais previstas na constituição me parece que é um código que é vocacionado para o acerto um código portanto que guarda imediata conexão com as garantias com as prerrogativas processuais assentadas na constituição é um código que tendo nascido do amplo diálogo eu me permito imaginar que ele contém a síntese das pretensões de todos os ramos de operadores do direito então os operadores da advocacia pública privada da defensoria pública o ramo do ministério público o ramo portanto do poder judiciário eu penso que todos de algum modo deram sua contribuição e evidentemente saber-se qual o segmento que dará mais ou menos certo isso só a experiência diária revelará evidentemente sempre sempre se encontrarão críticas ao texto que está aí a crítica evidentemente ela é sempre saudável a crítica construtiva e a lei precisa estar sempre em dia com a realidade social e nós estamos num período em que as transformações no meio social são muito grandes numa velocidade enorme